Olá, aluno! Na aula de hoje, eu trouxe um pouco de teoria. Vou falar da pedagogia de projeto, interdisciplinaridade e abordagem temática. E, ao final, você terá uma atividade para fazer. Vou começar com a pedagogia de projeto. Os projetos de trabalho constituem para uma ressignificação dos espaços de aprendizagem, de tal forma que eles se voltem para a formação dos sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participantes. O processo de construção do aprendizado, nessa perspectiva, necessita de uma grande alteração no modo de compreensão e organização do conhecimento. Para tal alteração ocorrer, é necessário haver uma redefinição da sala de aula. Você pode trabalhar com alunos agrupados, modificação dos conteúdos, e também do espaço. E por que trabalhar com um projeto? Bom, existem vários motivos. Alguns deles são formar cidadãos conscientes do seu papel social, possibilita a elaboração de atividades contextualizadas, aproxima o ambiente social do cotidiano escolar, forma alunos investigadores, alunos críticos, estabelece relações interdisciplinares. E, já que falamos de relações interdisciplinares, vamos falar um pouquinho de interdisciplinaridade. Bom, de acordo com o Fazenda, o que se designa por interdisciplinaridade é uma atitude epistemológica que ultrapassa os hábitos intelectuais estabelecidos ou mesmo os programas de ensino. Para que ocorra a interdisciplinaridade, deve-se propor uma mudança de postura em relação ao conhecimento. A substituição de uma concepção fragmentada pela unidade do ser humano. Ou seja, o conteúdo deve ser trabalhado de maneira desfragmentada. Na figura que você está vendo, você tem a primeira, onde os professores tentam trabalhar de maneira integrada um certo conteúdo. E o aluno, no final, consegue captar melhor o que os professores estão tentando passar. Em contrapartida, a outra figura traz para você um aluno que está sendo dividido entre várias disciplinas, que é a maneira como grande parte dos professores trabalham hoje, de maneira compartimentada. Cada disciplina trabalha o seu conceito e não procura integrar esses conceitos. Trouxe também para você a abordagem temática. Essa proposta de ensino é baseada nas concepções de educação libertadora de Freire. De acordo com essa proposta, os conceitos científicos são relacionados a partir da necessidade de serem trabalhados para o entendimento de uma situação real e significativa que expressa uma contradição da comunidade escolar. Essa proposta de trabalho, com utilização de temas de relevância social, leva o aluno a pensar de forma articulada e contextualizada, tendo ele assim uma participação ativa no processo de ensino-aprendizagem. Você está vendo as etapas de um projeto escolar, que você vai precisar para a elaboração do seu projeto. A primeira etapa, a organização da equipe de trabalho. A segunda, a escolha do tema. Definir a série que se destina. Duração do projeto. Justificativa, você vai explicar por que você escolheu esse tema. Os objetivos. Conteúdos trabalhados. Você vai citar que disciplinas e assuntos serão abordados. Estratégias ou procedimentos. Você explica como pretende alcançar os seus objetivos. O material necessário. Você vai listar todo o material que o seu projeto vai precisar para ser desenvolvido. E a avaliação. Como você vai avaliar o seu aluno? Eu trouxe também um exemplo de como você vai preencher essas lacunas. O exemplo seria um projeto de cine-clube escolar. A equipe de trabalho. Coordenador, pedagogo, professores de várias áreas como matemática, física, química e geografia. O tema. Poderia ser trabalhado saúde e alimentação. As turmas. Primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio regular. Duração. 10 semanas. Justificativa. Ao propiciar experiências lúdicas aos alunos de ensino médio, de debates sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, movimento CTSA, de alguma forma estaríamos contribuindo com a inovação do ensino de ciências, formando pessoas críticas, ativas na sociedade, com seus paradigmas renovados, possuindo uma visão de mundo ampliada. O objetivo. Analisar o desenvolvimento do projeto de cine-clube na escola, em uma escola estadual localizada no bairro periférico do município de Serra, com metodologia de ensino alternativo de ciências, com vistas à promoção da alfabetização científica e conexão dos saberes científicos e escolares. Os conteúdos trabalhados nesse projeto seriam energia, unidade de medida, proporcionalidade, cadeia alimentar, valor nutricional dos alimentos, doenças relacionadas à alimentação, entre outros. Os procedimentos. Serão feitas reuniões semanais para avaliar o desenvolvimento do projeto e a participação do aluno. Cada exibição vai contar com um debate inicial, a exibição do filme e um debate final. E é importante lembrar que na pedagogia de projeto, você tem a flexibilidade de mudar o seu projeto no decorrer dele, no desenvolvimento. ele não é fechado. Se o aluno não está participando ou se você nota o desinteresse dele, você pode modificar e na próxima exibição, você traz novidades para o aluno e avalia se o aluno passou a participar mais ou não. Porque no cine-clube, o aluno é que faz o projeto se desenvolver. Sem aluno não tem cine-clube, assim como em qualquer projeto. Então, o aluno tem que estar sempre interessado. Os materiais necessários nesse projeto. Uma tela de projeção. A indicativa é que seja de 100 polegadas. Data show. Notebook com leitor de DVD. Filmes originais. Caixa de som. Uma sala escura e de preferência climatizada. E cadeiras confortáveis. A avaliação. A participação dos debates e elaboração de um relatório. Agora, aluno, você vai fazer uma atividade. Essa atividade, a atividade 2, ela é individual e possui valor de 10 pontos. Ela terá que ser postada na plataforma Moodle. Você vai assistir o vídeo A Vila Ambiental, produzido pela TV Cultura, que aborda algumas atividades pedagógicas que podem ser realizadas na educação básica. Ensino fundamental e médio. Dentre as atividades abordadas durante o vídeo, por exemplo, reciclagem de materiais, uso racional da água, biodiversidade, extinção de fauna e flora, entre outras, eleja uma que você poderia trabalhar em sua escola ou comunidade. Você vai explicar em poucas palavras como seria esse projeto. Então, aluno, um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.